Audiobook, é assim que acaba de Colé em Hoover. Capítulo 15. Capítulo 15. Chego ao restaurante com 15 minutos de atraso. Bem na hora que eu estava fechando a loja, chegou um cliente com um pedido de flores para um funeral. Não tive como recusar porque infelizmente funerais são as melhores oportunidades para floriculturas. Rale a cena para mim, e vou até a mesa, fazendo o possível para não olhar ao redor. Não quero ver átulas. Tentei fazer com que mudassem o restaurante duas vezes, mas Alissa insistiu em jantar aqui depois dos elogios de Rale. Eu me sento, e Rale se inclina para me beijar. Oi, namorada. Alissa resmunga. Meu Deus, vocês são tão fofos que enjoa. Sorriu para ela que fixa imediatamente o olhar em meu rosto. Não está tão ruim quanto achei que estaria hoje, deve ter sido porque Rale insistiu para que eu colocasse gelo. Meu Deus. Rale me contou o que aconteceu. Mas não achei que estivesse tão ruim. Olho para ele, querendo saber o que disse a ela. A verdade? Ele sorri e... Diz? O azeite se espalhou por todo canto. Quando ela escorregou foi tão... Fofo que parecia uma bailarina. Uma mentira. Tudo bem. Eu teria feito a mesma coisa. Foi bem ridículo. Digo rindo. De algum modo, o jantar segue sem nenhum incidente. Nenhum sinal de Atlas, nenhum pensamento sobre ontem à noite, e Rale e eu evitamos beber vinho. Depois de comermos, o garçom se aproxima da mesa. Gostariam de sobremesa? Pergunta ele. Nego com a cabeça, mas Alissa se anima. O que vocês têm? Marshall também parece interessado. Estamos comendo por dois, então pode trazer qualquer coisa com chocolate, diz ele. O garçom assente, e depois que ele vai embora, Alissa olha para Marshall. O bebê ainda está do tamanho de um percevejo. Acho bom você não incentivar maus hábitos pelos próximos meses. O garçom volta com o carrinho de sobremesas. Para as futuras mamães, o chefe falou que a sobremesa é por conta da casa, diz ele. Parabéns. É mesmo? Pergunta Alissa, empolgada. Por isso o nome do lugar é Bibs, babador em inglês, explica Marshall. O chefe gosta de bebês. Todos observamos o carrinho de sobremesas. Meu Deus! Exclamo, avaliando as opções. Este é meu novo restaurante preferido, comenta Alissa. Escolhemos três sobremesas para a mesa. Enquanto esperamos serem servidas, discutimos nomes de bebês. Não, diz Alissa para Marshall. O bebê não vai ter nome de um estado. Mas eu adoro Nebraska, reclama ele. Aydarro? Alissa apoia a cabeça nas mãos. Isso vai causar o divórcio. Divórcio, diz Marshall. Belo nome. O assassinato de Marshall é interrompido pela chegada das sobremesas. Nosso garçom põe uma fatia de bolo de chocolate na frente de Alissa e se afasta para que o rapaz atrás dele, que está segurando as outras duas sobremesas, se aproxime. O garçom gesticula para o cara que está servindo nossas sobremesas e diz. O chefe gostaria de parabenizá-la. O que acharam da comida? Pergunta ele, olhando para Alissa e Marshall. Quando seus olhos encontram os meus, minha ansiedade já está passando. Atlas me encara, e sem nem pensar, pergunto bruscamente. Você é o chefe? O garçom se inclina ao redor de Atlas e diz. O chefe. O dono. Às vezes garçom. Outras vezes lavador de pratos. Ele dá um novo significado ao termo mão na massa. Ninguém de nossa mesa percebe os próximos cinco segundos, mas para mim passam em câmera lenta. Os olhos de Atlas focam no corte em meu olho. Nata dura na mão de Hailey. Em meu olho de novo. Adoramos seu restaurante. É incrível, elogia Alissa. Atlas não olha para ela. Perceba o movimento em sua garganta enquanto ele engole em seco. Seu maxilar se enrijece. E ele não diz nada ao se afastar. Merda. Para tentar disfarçar a saída repentina de Atlas, o garçom sorri e mostra demais os dentes. Aproveitem a sobremesa, diz ele, indo para a cozinha. Que pena, comenta Alissa. A gente descobre o novo restaurante preferido, mas o chefe é um babaca. Hailey ri. Pois é, mas os babacas são os melhores chefes. Gordon Ramsay? Bem lembrado, diz Marshall. Põe uma mão no braço de Hailey. Banheiro, digo a ele. Hailey assente enquanto saio da mesa, e Marshall diz. E Wolfgang Puck? Acha ele um babaca? Atravesso depressa o restaurante de cabeça baixa. Assim que entro no corredor que já me é familiar, sigo em frente. Abro a porta do banheiro feminino, me viro e o tranco. Merda. Merda, merda, merda. O olhar. A raiva em seu maxilar. Fico aliviada por ele ter ido embora, mas tenho quase certeza de que ele vai estar nos esperando lá fora quando sairmos, pronto para sair no braço com Hailey. Inspiro pelo nariz, expiro pela boca, lavo as mãos, repito a respiração. Um pouco mais calma, seco as mãos na toalha. Vou voltar lá e dizer a Hailey que não estou me sentindo muito bem. A gente pode ir embora e nunca mais voltar aqui. Todos eles acham o chefe um babaca, então posso usar isso como desculpa. Destranco a porta, mas não a abro. Ela começa a ser aberta pelo lado de fora, então recuo. Atlas entra no banheiro e fecha a porta. Ele se encosta na madeira enquanto me encara, focando no corte perto de meu olho. O que aconteceu? Pergunta. Balanço a cabeça. Nada. Ele se me encerra os olhos, que ainda são azuis como gelo, mas de algum modo estão pegando fogo. Você está mentindo, Lily. Dou um sorrisinho para me safar. Atlas ri, mas depois fica sério. Largue esse cara. Largar esse cara? Meu Deus, ele está entendendo tudo errado. Dou um passo à frente e balanço a cabeça. Ele não é assim, Atlas. Não foi nada disso. Hailey é uma boa pessoa. Ele inclina a cabeça e a aproxima um pouco de mim. Engraçado. Parece sua mãe falando. Suas palavras magoam. No mesmo instante, tento alcançar a maçaneta atrás de Atlas, mas ele agarra meu pulso. Largue ele, Lily. Afasto minha mão. Fico de costas para ele e respiro fundo. Expiro devagar enquanto me viro de novo em sua direção. Só para comparar, eu nunca senti tanto medo dele quanto estou sentindo agora de você. Minhas palavras fazem Atlas parar. Ele começa a balançar lentamente a cabeça, depois com mais determinação, enquanto sai pela porta. Eu realmente não queria te incomodar. Ele gesticula para a porta. Só estava tentando retribuir a preocupação que você sempre demonstrou ter por mim. Fico encarando por um instante sem assimilar suas palavras. Ele ainda está furioso por dentro, dá para perceber. Mas por fora está calmo, centrado. Está me deixando sair. Estico o braço, destranco a porta e a abro. Suspiro quando meus olhos encontram os de Riley. Dou uma rápida olhada por cima do ombro e observo Atlas deixando o banheiro comigo. Os olhos de Riley ficam muito confusos enquanto ele olha de mim para... Atlas! Que porra é essa, Lily? Riley! Minha voz sai trêmula. Meu Deus! Isso parece muito pior do que é. Atlas passa por mim e segue em direção às portas da cozinha, como se Riley nem existisse. Os olhos de Riley estão fixos nas costas de Atlas. Continue andando, Atlas! Ele para bem no instante que chega às portas da cozinha. Não, não, não! Continue andando! No que se torna um dos momentos mais terríveis que consigo imaginar, ele se vira e avança na direção de Riley, agarrando pela gola da camisa. Assim que isso acontece, Riley joga a Atlas para trás e o imprensa na parede oposta. Atlas se lança para cima de Riley de novo, agora empurrando o antebraço no pescoço deste, prendendo-o na parede. Se a tocar de novo, vou cortar a porra de sua mão e enfiá-la em sua garganta, seu merda imprestável. Atlas, pare! Grito! Ele solta Riley com força, dando um grande passo para trás. Riley está ofegante, encarando Atlas intensamente. Até que volta a atenção para mim. Atlas! Atlas, diz ele com familiaridade. Por que Riley está dizendo o nome de Atlas desse jeito? Como se já tivesse me escutado falar sobre ele. Jamais lhe contei sobre Atlas. Espere! Contei, sim. Naquela primeira noite no telhado. Foi uma de minhas verdades nuas e cruas. Riley ri de incredulidade e aponta para Atlas, mas continua olhando para mim. Este é Atlas? O garoto sem casa com quem você trepou por pena? Ai meu Deus! Imediatamente, o corredor se transforma em um borrão de punhos, cotovelos e gritos de parem. Dois garçons empurram a porta logo atrás de onde estou, e passam por mim, separando os dois com a mesma rapidez com que a briga começou. Eles são empurrados contra paredes opostas e ficam se encarando, ofegantes. Não consigo olhar para nenhum dos dois. Não consigo olhar para Atlas. Não depois do que Riley acabou de dizer. Também não consigo olhar para Riley, porque ele deve estar imaginando as piores coisas neste instante. Fora! Grita Atlas, apontando para a porta, mas olhando para Riley. Saia de meu restaurante, cacete! Meus olhos encontram os de Riley enquanto ele passa por mim. Tenho medo do que vou encontrar ali. Mas não vejo nenhuma raiva. Somente mágoa. Muita mágoa. Ele hesita, como se estivesse prestes a me dizer alguma coisa. Porém, me olha desapontado e volta ao restaurante. Finalmente encaro Atlas e noto sua expressão de decepção. Antes que eu possa explicar o que Riley disse, ele se vira e vai embora, empurrando as portas da cozinha. Imediatamente me viro e corro atrás de Riley. Ele pega a jaqueta na mesa e segue para a saída, sem nem ao menos olhar para Alyssa e Marshall. Alyssa olha para mim e ergue as mãos, sem entender. Balanço a cabeça, pego minha bolsa e digo. É uma longa história. Amanhã a gente conversa. Vou atrás de Riley até lá fora. Ele está andando na direção do estacionamento. Corro para alcançá-lo e ele simplesmente para e soca o ar. Não vim de carro, porra! Grita ele, frustrado. Tiro as chaves da bolsa e ele se aproxima de mim e as tira de minha mão. Mais uma vez, eu sigo até meu carro. Não sei o que fazer. Nem sei se ele quer falar comigo agora. Acabou de me ver trancada no banheiro com o cara por quem eu era apaixonada. Depois do nada, o sujeito o atacou. Meu Deus, a situação é feia. Quando chegamos ao carro, ele vai direto para o lado do motorista. Aponta para o banco do carona e diz. Entre, Lily. Ele não fala nada durante todo o trajeto. Digo seu nome uma vez. Mas ele apenas balança a cabeça. Como se ainda não estivesse pronto para escutar minha explicação. Quando chegamos à garagem, ele sai do carro assim que o desliga, de tão desesperado para se afastar de mim. Ele anda de um lado para o outro quando eu salto do veículo. Não era o que parecia, Riley. Juro. Ele para de andar. E ao olhar para mim, meu coração se aperta. Há tanto. É um lado para mim, meu coração se aperta. É um lado para mim, meu coração se aperta. Abertura